Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E agora você confere os principais games que chegam nessa semana, que vai do dia 21 até 27 de maio. E ó, toda segunda tem vídeo com os lançamentos da semana, então já deixa seu like, se inscreve no canal e marca o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? E o destaque dessa semana vai pro jogo baseado em Sexta-feira 13. Nele a gente vai poder controlar o Jason, isso mesmo, o próprio Jason. Além dele, tem mais seis jovens desamparados que precisam se proteger do famoso assassino. Os adolescentes vão poder cooperar entre si pra tentarem ficar vivos, e podem até mesmo derrotar o Jason. O jogo de Sexta-feira 13 chega pra PC, Xbox One e Playstation 4, adivinha? Na Sexta-feira. Pena que não é uma Sexta-feira 13, né? Mas tudo bem. E você lembra do Venkos? O frenético jogo de tiro em terceira pessoa lançado em 2010 pra geração passada finalmente chega ao PC. Demorou um pouquinho, né não? Além de novas opções na parte dos gráficos, essa versão traz ainda todo o conteúdo extra lançado pras versões originais. Venkos chega pra PC nessa quinta-feira. E outro jogo do passado é resgatado, e esse ó, bem mais antigo. Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers traz algumas mudanças, como novas versões do Ryu e Ken, e gráficos todos redesenhados. Mas pros saudosistas, dá pra alternar entre o visual antigo e o atualizado sem problemas. Tem ainda um bizarro modo em primeira pessoa. Essa versão do Street Fighter 2 chega pro Nintendo Switch na Sexta-feira. Já se você procura um jogo de sobrevivência em primeira pessoa, tem Get Even nessa semana. O jogo promete uma história intensa, cheia de mistérios e uma jogabilidade que envolve várias armas de fogo poderosas, diferente da maioria dos jogos de terror nesse estilo. Get Even chega pra PC, Xbox One e Playstation 4 na quinta-feira. E Rhyme chega nessa semana também. O game tem visuais bem estilosos, e nele o jogador não encontra combates. Todo o gameplay é focado na exploração e resolução de puzzles, quebra-cabeças. E quando um inimigo é encontrado, o jeito é fugir. Meio que uma mistura de Journey, The Last Guardian e o game brasileiro Thorin, Rhyme chega pra PC, Xbox One e PS4 na Sexta-feira, com uma versão pro Nintendo Switch ainda sem data definida. E tem uma nova versão de um jogo de Guilt Gear nessa semana. Ela traz várias novidades, como conteúdo adicional pro modo história e balanceamentos na sua jogabilidade. É uma boa pedida pra quem busca um jogo de luta num estilo mais clássico, e chega pra PS3 e PS4 na Sexta-feira. E tem ainda a Disgaea 5 Complete nessa semana. Essa versão, como o próprio nome diz, é completa, incluindo então todos os conteúdos adicionais lançados pra versão original, e ainda a opção de se jogar em qualquer lugar, já que ele chega pro Nintendo Switch. O seu lançamento é terça-feira. E esses são os principais gamers que chegam nessa semana, e aí? O que você achou? Ficou com expectativa pra algum deles? Deixa o seu comentário, também o seu like, se inscreve no canal, e marca o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Lembrando que o sininho é importante, porque mesmo inscrito no canal, às vezes o YouTube buga e simplesmente não envia os vídeos. Então, lembra do sininho. Até mais, valeu e tchau!